Oh, 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 vixi, vixi E aí, ídolo, bora aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V E estamos aqui com mais um mod muito da hora para o jogo Dessa vez, mais um veículo brasileiro, mais um carro brasileiro Que é um Golf modelo novo O novo Golf tá muito, mas muito bonito E vamos tá dando um rolê com ele agora Só deixa eu pousar esse avião Legal que eu tava na pista de pouso Decolei para um rolê com esse aviãozão muito louco Olha só como é da hora, olha só, tô aqui com o Francão Francão é o piloto de avião Vamos aqui, Franklin, vamos com calma Só vou pousar o avião e já vamos tá pegando esse incrível Golf Muito, mas muito bonito Mais um mod brasileiro aqui para o jogo, muito da hora Na verdade, o mod não foi feito pelo brasileiro Só que é o mesmo Golf aqui do Brasil Pelo menos eu acho que é o mesmo Ou se não for o mesmo, é pouquíssima coisa diferente do outro Golf, né? Do Golf americano Mas deve ser a mesma coisa Ou praticamente a mesma coisa Então dá pra se dizer que é um mod brasileiro Também aqui para o jogo Basta a ponte, basta a ponte, basta a ponte Esse avião aqui não é de manobras Eita, eita, eita Acelera, acelera, acelera muito, acelera Acelera mais, acelera Tá, 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 tá goteirando pra dentro, hein? Tá goteirando pra dentro Pula, Franklin, tá goteirando pra dentro Mas não é fundo isso aqui, não? Pulou, pulou, vamos descer Tá goteirando pra dentro, pra dentro Deixa eu mergulhar aqui pra ver qual é que é É, e lavou Bota pra lavar, né? Vai gastar água? Não vai gastar água Deixa pra lavar ali Tá lavando, tá pegando água do rio Correnteza Só larga ali o sabão Detergente Já faz a limpeza da aeronave Ô, o que que é isso, Franklin? Tá viajando? Tá nadando na areia? O que é a sereia? O que que é isso aí? Não tô entendendo Franklin, ele viajando Bom, vamos subir aqui na estrada Vamos tá pegando esse carro Muito da hora Inclusive, se você quiser conferir Diversos outros mods Engraçados, legais Brasileiros Importados Aqui pro jogo Diversos outros carros Engraçados, brasileiros Ou importados aqui pro jogo Depois confere aqui na terceira linha da descrição Tem um link aqui na terceira linha Confere aí depois que vale a pena Tem muito, mas muito mod mesmo Aqui na terceira linha da descrição Confere aí que vale a pena Você vai se surpreender Tem muito mod brasileiro Muito mod importado Caramba, tem Gol Tem Saveiro Tem Camaro Tem Mustang Tem, caramba Tem muito carro Tem Mercedes Tem Fusca Tem... Brasília não tem Mas deve daqui a pouco tem Tem umas motos muito loucas Tem Kawasaki Tem Hornet 1100 YBR YR não tem ainda Mas tem Honda CB Caramba, tem muito mod de moto Muito mod de carro Brasileiro Aqui na terceira linha da descrição Então Depois confere aí que vale a pena E caso você não for inscrito no canal ainda Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos E bom Vamos pegar esse mod Desse Golf Muito la hora Ele substitui o veículo Asterop do jogo Nunca tinha ouvido falar desse nome Mas Asterop Deve estar aqui no começo Tipo Asterop Asterop Não está aqui Então está lá no final Aqui está aqui Está aqui Asterop Aqui está Aqui tem o Artang Que é o negocinho do aeroporto E está aqui O Asterop Bonito hein Eita Desnecessauro Achei Desnecessauro Achei Desnecessauro Não Não Achei Necessauro Que que é Não 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 Vix 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 Pra que isso Pra que fazer coisa dessas É necessauro Essa maldade Essa maldade do coração Pra que isso Volta 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 Pega Pega Franklin Franklin não deixa passar esse tipo de coisa Pega Franklin Acelera muito Acelera mais Acelera Acelera Busca Alcança na aceleração Vai Franklin Vai Não deixa fugir Não deixa fugir Que que é isso Desnecessauro Achei muito Desnecessauro Que que é isso Pó 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 Segura Segura Ó Tá passando por cima O cara Pensa que tem o que O Monster Truck Então vem pra mão Vem pra mão Vem pra mão Vem os dois Vem os dois Seu véio feioso Seu véio assustador De pessoas Aparece um véio Desce na rua de noite O cara viste Caga de medo Sai pra lá Seu véio feioso Toma Vem você agora Vem você agora Opa Já levou um nunu Dentão Já levou até aqui Outro nunu No braço Outro no bracinho Aqui ó Opa Na orelha Na orelha Já deitou Pra descansar O véio morreu Numa posição Tanto quanto estranha Vai Vai Deitar Vai morrer direito Seu véio Véio feioso Vai morrer direito Você não tem vergonha De morrer assim Vai morrer decentemente Vai Dá licença Deixa eu pegar outro carro Não, não Deixa isso aí mesmo Deixa isso aí Deixa eu pegar outro Pra fugir Dá licença Vem ir com o carispão Tá aqui Outra cor Eu quero outra cor Eu quero outra cor Tá, depois eu vou mudar a cor Vamos dar um rolê Olha só que golfe da hora Só deixa eu fazer a gentileza Fecha a porta aí Ah Não foi dessa vez Queria fechar a porta Não consegui Não foi dessa vez Vambora então Daqui a pouco eu já mostro Por dentro Por dentro dele Tá muito bonito também Daqui a pouco eu mostro Melhor os detalhes Mas é mais um mod Muito bom Aqui pro GTA V E se você curtiu Já deixa eu gostei Aqui no vídeo Vem polícia Vem polícia Aqui eu pego nunca Pega não Pega não Que aqui é o piloto de golfe Ó Ó Ih Pega não Que nem vou bater Vou fazer a fuga sem bater Pó vim polícia Pó vim Vem pegar então Vem pegar Vem pegar Opa Desnecessário Ó a placa aqui Ó a placa A placa brindada A placa é da Nokia É o mesmo material usado Pra fazer os telefones Da Nokia antigo Tipo Aqueles telefones antigão Na Nokia que é inquebrável Se a placa for feita Com o mesmo material Você pode bater nela Sei lá Com um tanque Pode bater na placa Com um boing Que a placa não quebra Tipo uma árvore né Tipo essas árvores aqui Você bate nelas E elas não quebram De jeito nenhum Acelera Acelera mais Acelera muito Vamos embora Vamos sair por aqui Vamos sair com tudo Ó Olha ali o bicicleteiro Sai pra lá seu bicicleteiro Vai andar em outro lugar Sai daí bicicleteiro Vai lá Bicicleteiro tá andando aí Que que é isso Vai andar na pista de bicicleta É um bicicleteiro bem tonto Andando ali Na verdade cortado o carro né Tá certo andar de bicicleta Tipo É bom pra tudo Andar de bicicleta É bom pro meio ambiente E é bom pra pessoa mesmo Fazer atividade física É uma coisa muito boa E andar de bicicleta Além de ser muito mais barato Que um carro Muito mais barato Que um carro Não polui nada né Isso com certeza Andar de bicicleta É muito importante Mas andar na rodovia É complicado Ó outro bicicleteiro ali Sai pra lá seu bicicleteiro Olha esses bicicleteiros Muito loucos Bicicleteiro Presta bike Parou Parou Eita Presta aí Presta aí rapidão Pé acelera 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 muito Ó o tiro no pankers Tiro na cavícula Acelera Acelera mais Acelera Acelera sobe Vai Franklin Vai Franklin bicicleteiro Franklin bicicleteiro Vai Acelera Eu sei que é ciclista Mas só que ciclista Não é tão legal falar É muito mais legal você falar Bicicleteiro Do que ciclista Então é bicicleteiro o nome Não ciclista Vou chamar de bicicleteiro É um bicicleteiro Franklin Vai 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 Acelera Franklin Ó o viado correndo ali Ó o animal É na verdade É o nome do animal Viado mesmo Ou a galera Peligodou de viado O nome do animal Eu não sei como é O nome do animal Vambora Vambora Legal que eu já me livrei Da polícia Porque eu sou um ótimo Bicicleteiro Já estou livre da polícia Olha só que maravilha Estou bem de boa aqui Ninguém me viu Ninguém me vê Estou bem na tranquilidade Andando aqui Com esse belo Belo barulho Da água Da correnteza Das plantas Dos pássaros Olha só que paisagem bonita Que lindo local Para se andar de bicicleta Ó o beira Beira mar né Beira mar não né Beira rio Aqui na beira rio Cara bem de boa Andando de bicicleta Coisa legal Coisa sensacionalíssima Coisa boa Coisa gostosa Andando por aqui Olha só que legal Já vou estar pegando o carro de novo Anda ligeiro Franklin Como é que anda ligeiro Anda ligeiro Franklin Acelera isso aí Acelera mais isso aí Tá muito lerdo Tá muito lá Os bichos correndo ali Acelera mais isso aí Vou empinar então Vai Franklin Vai seu lerdo Vai Eu sou a lesma Você vai andar não Bota a primeira pessoa Vai bota a primeira pessoa A primeira pessoa não é tão legal Tá deixa eu ir para a estrada Pegar o mod de novo É lerdo isso Acelera Franklin Como é que vai para analisar isso aqui Vai vou descer Vou pegar de novo o carro Tá aqui ó Golf top demais Um novo Golf Muito bonito mesmo Olha só esse rodão Olha só que carro da hora Tá deixa eu mostrar ele por dentro agora Olha só Tá muito bonito O volante tá perfeito né A mão do Franklin Ou de qualquer personagem Fica aí perfeita no volante O painel tá muito bonito Na verdade a gente parece com o painel do novo Golf Parece meio simples esse painel aqui Não sei porquê Mas tá bonito né Tá claro Óbvio que tá bonito Mas eu pensei que seria mais cheio de detalhes o painel Até que tá um pouco simples assim Mas continua tendo muito bonito Olha só que da hora Tá aí o Golf da hora pra caramba Por dentro muito bonito Por fora muito bonito também Velocímetro funciona A contagiro funciona também Só não dá pra ver a velocidade de um contagiro Porque a mão do Franklin fica muito em cima A barraca do tio Zé Ali comprar a banana Comprar ali ó Um açaí Comprar ali uma limonada Opa Tá dormindo aí ó Ou 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 Quero comprar aí um Um tomate Você tá dormindo Acorda Acorda seu babaca Você não quer vender Quer brigar Quero comprar os Ih Ih Pra que isso aí Pra que essa agressão física aí Pra que isso é necessário Nossa 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 gente Nossa Que desnecessário hein Achei bem desnecessário Vem pegar então Vem pegar seus trouxas Vem Vem pegar Vem Vou pular aqui em cima da banca De vocês ó Vou subir nessa mesa aqui ó Vou subir aqui Vem pegar então Vem Quero ver Vem Vem pegar Vem Pega Kinder Ovo então Quer pegar um Kinder Ovo Pega lá ó Pega Kinder Ovo aí ó Pega Kinder Ovo Kinder Ovo Kinder Ovo Kinder Ovo Pega Pega moleque Pega Você que é o Kinder Ovo Pega então no chão Pega aí Pega dois Kinder Ovo Pega dois Opa Pegou o Kinder Ovo Com surpresa dentro Pegou o Kinder Ovo Vazar Vou vazar Vou vazar Vazei Olha o cara do trator O cara do trator Quebrou a própria vida E deu um tiro Ô louco O Kiderovo, o Kiderovo O Kiderovo O Kiderovo, o Kiderovo Opa, o Kiderovo Nossa, deu pra letras O Kiderovo, pega o Kiderovo, vai O cara é o anti-Kiderovo O cara é tipo imortal Olha lá, o louco, o cara é imortal Pega, 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 pega Kiderovo, vai, pega agora, pega, pega Pegou, pegou, nossa, o cara é imortal O cara tem imortalidade na pessoa Pegou, agora pegou, agora pegou Pronto, na verdade Ele se suicidou, tipo, ele mesmo se deitou no chão Tá, agora a polícia veio jogar dentro da viatura Pega aí Pegou em mim, pegou em mim, não pegou em mim Não pegou em mim, opa Pegou na viatura, mas não pegou em mim Muito bom, hein Autopiloto, hein O cara manja das pilotagens e de jogar Kiderovo Vamos aqui, tem surpresa dentro Surpresinha aqui, surpresinha aqui, aqui, aqui Opa Pegou Vai, pega, 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 pega Pegou, pega, pega, pega Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou uma Pegou, pegou uma Jogando essa aqui agora Nossa, vão pegar em mim, vão pegar em mim Des, 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 des Vixe, vixe, vixe Vixe, ô louco Ô louco, bicho Ô louco, ô louco Caramba, hein Foi desnecessário Foi louco demais, hein Mas se você curtiu Já deixa o gostei aqui do vídeo E caso não for inscrito no canal ainda Inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos E como eu falei, depois confere aqui na terceira linha Que tem muito mod bom Aqui na terceira linha da descrição Confere aí que vale a pena Você vai se surpreender Tem muito mod bom aí na terceira linha Olha o helicóptero ali, Franklin Franklin, olha o helicóptero ali, Franklin Franklin, pega, pega a bazuqueira Pega a bazuqueira Ponto futuro Terminando ponto futuro Errou, não foi dessa vez Não foi dessa vez Vou me embora, vou me embora, deixa eu pegar o carro Pega o carro de novo Tá aqui, deixa eu tirar a polícia pra mim ver o carro melhor Volta, player Deixa eu tirar, sai pra lá Sua polícia, sai pra lá, atrapalha não Sai pra lá, sai pra lá Tá, deixa eu parar por aqui mesmo Deixa eu mostrar o carro por dentro Que tá muito bonito Deixa a porta aberta Isso, deixa a porta aberta Olha só como tá bonito, hein Golfzão top pra caramba Tem uma coisa aqui que tá escrito ali Não tá escrito nada Mas tá aí, tá da hora o Golf, ó Esses bancos laranjas Muito diferenciados, hein Bem louco Tá bonito, hein Tá bonito Golfzão top Tá da hora Deixa eu colocar aqui a cor Veículo Carispal Part Rondon Ó, ó Amarelo ficou louco, hein Pode ser amarelo mesmo Mas tá aí Mais um mod Ó, ó Saveiro Aqui é mais um mod muito louco Pro jogo Que tem uma Saveiro Você encontra o mod dessa Saveiro E de vários outros mods Brasileiros Engraçados E importados E zoeiras também Aqui na terceira linha Por isso que eu recomendo muito Você dar uma conferida depois No link Que tem aqui na terceira linha Vai nesse link Você vai ser direcionado Pra uma playlist E nessa playlist Você vai se surpreender De tanto mod bom Que você vai encontrar nela É muito mod mesmo Então depois confere aí Que vale a pena Olha as imagens aéreas aqui As imagens aéreas aqui, ó O Golf dando um rolezão na praia Passar por aqui Passei a alta velocidade Aqui, aqui Nossa, muito piloto Tem muito piloto Ó, água, 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 água Ah, bumbum, poche Eita, nóis, hein Olha, era uma piscina isso aqui Ou uma pista de skate Acho que era uma piscina, hein Parece ser uma piscina Opa, pessoas todas reunidas aí O que tá acontecendo aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Maratona O que tá acontecendo aí Que eu não tô entendendo Tá te dando foto aí, cidadão de bem Essas cadeiras aqui Eu vou quebrar Porque eu sou Sou vândalo de cadeiras Dá licença Olha o cara rastejando Em cima da mesa ali O que essa louca tá fazendo? Tá com problema, é? Tá viajando? Você vai pra lá, seus ridículos Dá licença Acorda aí, tiozão Acorda aí, ó Ó, a mesa blindada também, né? Acorda aí, ó, cidadão Acorda aí, ó Acorda aí, acorda aí, pessoal Acorda aí Vou acordar, vou acordar Mas vou finalizar esse vídeo por aqui Se você curtiu Dê seu gostei aqui no vídeo Caso não for inscrito no canal Inscreva-se Muito obrigado por assistir Me acompanha no Twitter Me acompanha no Facebook Meu perfil no Facebook Meu perfil no Twitter Tá aqui na descrição do vídeo Me acompanha aí Pra você se manter mais informado Sobretudo Então é isso aí Me assistiu Sobretudo Obrigado pra assistir E tchau Tchau